Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma dúvida no nosso O Enem Está No Papo. Aqui é o professor Beto quem vos fala e estamos juntos nessa caminhada porque o Enem está no papo. O Enem está facinho, o Enem está logo ali. Vamos lá. A dúvida hoje veio de várias pessoas me perguntaram sobre isso e eu não tenho uma específica, então eu vou responder no geralzão. A dúvida é a seguinte, que é bem tranquila. Como que eu devo estudar para o Enem? A grande maioria das pessoas que me fizeram perguntas estão no segundo ano. Então eu vou começar a fazer um panorama do primeiro ao terceiro ano, para que todos entendam qual é a estrutura do estudo, como que eu devo estudar, como que eu devo me planejar para chegar com mais possibilidade de classificação lá em novembro, lá no dia da prova. Vamos começar pelo primeiro ano. Primeiro ano é o ano de formar base. Então, no primeiro ano, eu não tenho que me preocupar com nenhum estudo extra. Eu tenho que me preocupar com aprender, mas aprender de verdade sobre o assunto. Em breve eu faço um vídeo de como é aprender de verdade, o que é aprender de verdade. Mas eu preciso aprender de verdade. Primeiro ano não é um ano para eu fazer estipulia, não é um ano para fazer grandes coisas. Não, primeiro ano é um ano para eu me adaptar ao novo grau de ensino que eu estou tendo. Eu acabei de sair de um fundamental, vim para um médio. Então, a hora de me adaptar a esse grau médio de estudo, a minha época era primeiro e segundo grau, hoje era fundamental e médio. Então, entender, me adaptar ao estilo, pegar o máximo de informação possível e aprender. Fazer uma boa base. É a hora da base, tá? Aí, em outros vídeos, havendo dúvida, a gente fala como fazer essa base. Mas a ideia é agora fazer uma base. Por quê? Porque é nessa base que vão se sustentar os demais anos. No segundo ano. No segundo ano, eu já tenho todo um conteúdo do primeiro que foi visto e tem um novo conteúdo vindo. O que que eu faço no segundo ano? Eu continuo trabalhando essa base. Porém, eu sempre tento fazer links com o conteúdo passado. Por diversas vezes, quem é meu aluno nos vê, eu fala, vocês lembram que nós falamos em tal aula? Vocês lembram que nós falamos no ano passado? Vocês lembram que foi falado no ano passado, ano retrasado? Por quê? Porque o Enem é isso. O Enem é isso. É matéria de três anos, mas não é toda matéria de três anos. É uma matéria em si linkando vários períodos antigos. Então, toda vez que eu for aprender no segundo ano, eu tento fazer links. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô em geografia. Nós estamos fazendo um estudo em geografia ou história, que fica fácil também de eu fazer essa linkagem. Olha lá. Então, geografia, sei lá, tô estudando crise do Oriente Médio, por exemplo. Tá? Tô lá estudando tudo. Aí fala lá sobre o problema do Oriente Médio, o problema das guerras, e aí eu vou... Guerra, desde quando começou? Vou tentar buscar lá na história, lá na geografia passada, desde quando começou. Ah, estrutura populacional do Oriente Médio favorece... Hum, estrutura populacional, o que que é isso? Aí eu vou buscar o conhecimento. A ideia, a ideia central nisso é que você pegue, consiga ganhar esses conhecimentos, consiga absorver esses conhecimentos, consiga fazer com que esse conhecimento link, e aí você tenha todo o conhecimento do primeiro puxado pro segundo ano. Essa é a ideia para o segundo ano. Ainda nada de muito estruturado. Por quê? Porque eu preciso fazer o link. Chegou o terceiro ano. E aí, nós vamos dividir em dois grupos. O grupo que tem uma base, seguiu as dicas, fez bonitinho, aprendeu e não só entendeu no primeiro e segundo ano, e o grupo que caiu de paraquedas no terceiro ano e agora não sabe o que fazer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos com o grupo que aprendeu. O grupo que aprendeu vai dedicar a simulados, vai fazer muitos simulados, para quê? Para rever a matéria passada, vai fazer o terceiro ano numa boa, e vai continuar com os links. Vai continuar tentando relacionar o que eu estou vendo hoje com o que eu vi no passado. Quando eu não souber, volto para revisar aquele assunto do passado. Ah, não, mas eu preciso estudar, eu não aprendi direito, sabe? Eu não entendi, beleza, mas não aprendi. Então, volta ao conhecimento para estudar, não tem problema nenhum. Esse é mais fácil, é um processo mais fácil, com exercícios, com muitos simulados, você consegue reaviver todo aquele conhecimento e vai chegar competitivo na prova. Certeza absoluta. Agora, professor, e eu? E eu que não fiz isso? E eu que passei raspando no primeiro, passei raspando no segundo, estou agora no terceiro e estou preocupado. O que eu faço? Bom, aí, a coisa é mais complicada. Eu poderia indicar, não, você vai ter que fazer um cursinho, porque só com o cursinho você faz revisão. Só que eu tenho que lembrar que você ainda faz terceiro ano. e isso pesa, por quê? Porque o cursinho é aula a mais e você vai perder tempo de estudar, você vai ficar só com aula. Então, dica que eu dou, eu estou nessa fase, eu estou com esse dilema. Não adianta eu só revisar, eu não vou entender. O que eu começo a fazer? Primeira coisa, simulado de diagnóstico. Senta, lembra, simulado eu não faço com colega, simulado eu faço sozinho, na minha casa, trancado, na hora da prova, no dia da prova, simulando todas as condições da prova. Senão, não dá certo. Senão, não é simulado. É resolução de questão. Simulado é simular mesmo, é simular de verdade. Tá bom, vou fazer simulado. Para que eu simulado? Para eu saber qual é o meu nível em cada matéria. para eu entender qual é o meu nível em cada disciplina. Porque aí eu vou montar a estratégia. Por exemplo, eu pretendo fazer odonto, fazer odontologia. Eu sei que para fazer odontologia eu preciso ir muito bem em um grupo de matérias, eu sei que eu preciso ir bem em outro grupo de matérias, e eu sei que qualquer coisa que eu fizer a mais é um plus para um grupinho de matérias. Faço simulado. Descubro o meu nível nessas matérias. E aí eu reparto, divido o meu tempo de estudo. Se alguém quiser só perguntar, a gente faz uma aula só sobre como estudar tipos de estudo, horário de estudo, mudar ciclo de estudo, mudar calendário de estudo. Isso aí. Só aqui, só fazer a pergunta aqui embaixo que eu respondo com maior satisfação, com maior felicidade. Então, faz o simulado diagnóstico. Diagnostiquei qual é a minha força e qual é a minha fraqueza. Sua força é no grupo de matérias em que você precisa realmente ser forte? Sim. Então, nós vamos dedicar um pouco para dar mais uma fortalecida, mas não dedicar muito. Nós vamos virar para o que eu estou fraco. O que eu estou fraco? Todo mundo vai estar fraco? Vai. Então, se eu der um gás, talvez eu compense uma outra para frente. Tá? Então, eu vou montar baseado nisso. Não, professor. Eu tenho uma matéria que é muito importante para mim. Eu estou fraco. Ah, cara. Isso aí você vai ter que dedicar muito. Isso aí você vai ter que dedicar bastante. Tá? Dentro do seu cronograma de estudo, dentro do seu ciclo de estudo, você vai ter que dedicar bastante. Professor, que hora que eu faço isso? Aí você vai dividir. Você vai assistir bem a aula. Muito bem. Muito bem a aula mesmo. Tentar entender o máximo possível. Chegar em casa, fazer os exercícios daquela aula, absorver todo o conteúdo daquela aula, fazendo exercício, fazendo um resumão, fazendo alguma coisa para aprender naquela aula. Tá bom? Aprendi. Estou sabendo. Estou por dentro. Está tudo muito legal. Está tudo muito joia. Tudo beleza. Ótimo. Ótimo. Agora eu vou partir para o estudo das matérias passadas. Então eu vou pegar meu cronograma, o meu ciclo e vou estudar das matérias passadas. Professor, que hora eu vivo? depois você entra na faculdade. Entra na faculdade que você vai viver. Mas você vai precisar entrar na faculdade. Se você tivesse feito uma base, talvez você estudaria menos agora para estar em um bom nível de concorrência. que é o nosso próximo vídeo para saber sobre nota de corte de nível de concorrência. Isso já está ótimo. Agora, já que você não fez isso anteriormente, o serviço agora é trabalhar, batalhar, fazer, lutar para chegar nesse nível. E como que eu faço isso? Pegando um ano da minha vida e falando esse ano é para entrar na faculdade. Depois de sair da faculdade é outro problema. O problema agora é entrar. Tá bom? Então vamos lutar para entrar na faculdade. Beleza? Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso canal, convide seus amigos. Quanto mais curtida que você me der, melhor para o YouTube é me reconhecer e repassar esse vídeo para outras pessoas que estão precisando. E não deixe de nos apoiar. Não deixe de mandar essa pergunta. Porque aqui para nós o Enem está no papo. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.